Oi, o Youtube, são exatamente 3h40 da manhã, tô usando o body da Maffei, gente, esse body, vocês não tão entendendo, esse body, ele é um sucesso, toda vez que eu saio com ele, recebo elogios, e eu amo ele. Eu e Maffei temos uma coleção saindo do forninho pra vocês, mas eu não tenho que falar isso pra vocês, bom, isso também. São 3h40 da manhã, eu tenho aula amanhã, e amanhã a Tchutchuca chega, então a gente vai começar esse vlog com a Tchutchuca em Madrid um final de semana. Spoiler, eu vou pra Paris semana que vem. Enfim, eu vou tirar essa maquiagem, eu vou literalmente deitar, capotar e ir pra faculdade amanhã. Se Deus quiser, eu vou acordar e é isso sobre isso. Gente, asca e viarra pra fazer vídeo, juro. Você precisa, gente, precisa tirar esse salto urgente. É velório, bom dia. São 9h40 da manhã, eu estou levemente atrasada e estou com uma olheira horrível, mas eu queria mostrar pra vocês esse novo topzinho que chegou em casa, que eu comprei da Zara. Eu achei lindo, e esse é o look que eu limpei pra facul. Gente, sabe a expressão caindo de sono? Sou eu de quando tudo estou piscando e tentando abrir o olho de novo. Gente, acabou de passar um cara, ele veio me cumprimentar e eu tipo, mano, quem é você? Enfim, cumprimentei por educação, porque não sei o que é não. Ai, não tem ninguém. Ótimo, eu vou pegar um croissant, porque assim, ali, ó, é tipo um truck, não sei como se fala. É de comida da minha faculdade, porque nem todos andaram sem cafeteria. E eu estou morrendo de fome. Ontem, a última vez que eu comi, foi 8h da noite. Gente, eu já mostrei isso, mas eles adicionaram oak berry na minha faculdade. Ui, esqueci de pegar o telefone. Eles adicionaram oak berry. Estou muito feliz. Estou voltando pra casa. E eu tenho uma hora até eu ter outra aula online. Enfim, gente, eu vou tentar não chorar, já comecei a chorar. Ah, se vocês não seguem a gente nas redes sociais, minhas, a Titi. A Titi hoje acordou com muita saudade da família dela. E eu já faz uns dias também. Ai, eu choro. É muito legal morar sozinha. É muito bom, tipo, ter essa liberdade. Tem um preço a se pagar. E, tipo, morar longe da família é um deles. E olha que eu estou mais perto. Tipo, eu tenho a minha família em Portugal. A Titi está com a família dela, tipo, no Brasil. E a Titi hoje acordou assim. E eu tenho certeza absoluta que é porque a gente vai se ver, tipo, eu e a Titi, quando a gente se vê, tipo, é muito uma vibe família. Então, a gente está chorosa. A gente está chorosa. A gente está chorosa. A gente está muito animada para se ver. É uma parte que a gente está chorosa. E é uma parte que a gente não mostra muito. Pelo menos eu não mostro muito no meu vlog. Tem dias que são mais difíceis que outros. Eu vou ver minha amiga hoje Eu vou ver minha melhor amiga hoje Eu tô muito feliz de ter ela Tipo, pelo final de semana E o próximo eu que tô indo pra lá Então, tô mais feliz ainda É sobre isso Tudo bem, tudo bem, tudo bem Gente, eu acabei de acordar Da minha mini siesta Como se chama siesta em português? Esta Cuchilo, obrigada No FaceTime, mas enfim Eu acabei de admitir isso Eu vou ter que cortar isso do YouTube Enfim Eu tirei o mini cochilo Mini cochilo que durou 4 horas E agora são exatamente 8 horas da noite E eu tenho 2 horas pra me arrumar Antes que todo mundo cheguei na minha casa pra um pré Mas tudo bem E a chuchuca tá chegando em casa Cá estou eu, no meu portão Nossa, gente, minhas olhinhas Enfim Esperando a dona Tiffany Que tá chegando a 1 minuto A comida já chegou Eu tô com meu cabelo extremamente sujo Preciso tomar um banho E o pré começa daqui literalmente 1 hora e meia A gente não comeu A gente não tá pronta Não tomamos o banho Vai ser uma... Vai ser lindo, gente Amiga, você vai conhecer meu apartamento Pela primeira vez Gente, é tão fancy Não É tipo... Isso daqui é a casa de adulto Isso daqui é a casa de adulto Tipo... Você não é um estudante Vou te mostrar o apartamento Eu tenho que organizar pro pré também Calma aí A gente pediu muito japa E eu conheço a amiga que eu tenho Nossa, eu sou burra A gente começou a ser uma agora Eu vou com esse topzinho em uma calça Porque, gente, noite brasileira é o seguinte Não é pra estar bonita É pra simplesmente estar confortável Pra conseguir dançar e aproveitar a noite A gente tá no prédio Sabia que você ia vir Gente, eu tô gravando o vlog pro YouTube Gente, a gente foi pra balada Porque eu precisava resolver uns B.O. E eu deixei a minha jaqueta Eu tô correndo Porque eu tô com muito frio Eu sei A balada é muito perda na casa Mas, enfim A gente tá fazendo um cardio Antes de entrar na balada Enfim, já chegou A gente chegou em casa Já já está vazando Você começou a gravar o vlog? E se não tiver vlog É por causa dela Gente, olha Chegamos na festa brasileira E a gente vai tomar o sote Vamos aí, a gente não sabe o que é Eu não conheço Nossa, meu olho ainda tá todo preto Enfim, bom dia, gente Boa tarde São uma hora da tarde Meu quarto tá uma bagunça A mala caiu Enfim Eu não sei como que ela caiu Enfim, gente A gente tá indo pro cinema Porque a gente quer ir pra igreja amanhã Então a gente falou que hoje A gente vai ficar tranquilinha Tô com uma cara de morta Mas tudo bem E adivinhem Estamos indo de quê? De pijama pro cinema A gente ama Ainda bem Que ela é a mesma vibe que eu Calma, eu tô vendo Se eu não deixei nada, né, gente Porque morar sozinha Ficar deixando a luz acesa Pra você ter que pagar É complicado Deixa eu lhe dar contando Pra vocês no vlog Que ela tá morrendo de vontade De comer uma pipoca As chances da gente capotar No filme são grandes Mas tudo bem Gente, esse cinema Esse cinema é muito bom Porque ele é enorme Eu vou mostrar pra vocês Ele é uma delícia Deixa eu assistir Ant Man Gente, juro Tipo, olha o tamanho Nessas cadeiras E tipo Elas inclinam também Tipo, ela deita assim Uma delícia A gente literalmente O posto de comer O pessoal que trabalha aqui E aí Eles trazem pra gente A pipoca É muito bom, gente Tipo, é um serviço maravilhoso aqui Graças E a gente pediu Bastante coisa A gente vai se acabar de comer A gente pediu Muita comida Tipo Muita comida Gente, eu chorei no filme Ela Dormiu A gente tá esperando agora Para o que vem Como fala isso? Cenas pós-créditos Cenas pós-créditos Cenas pós-créditos Bom dia, gente Eu acho que não gravei nada Ontem à noite Mas enfim Já estamos a caminho Na igreja Dos cegas De oclinhos A gente veio tomar um café Porque Ramos no horário da igreja Ramos não, né Ramos não Ramos não Ramos não Ramos Mas eu rei no horário da igreja E eu achava que era às 10h E às 10h30 Então nós temos que tomar um café Tranquilo E É tudo isso Bem bonitinha A gente dormiu que nem dois anjos Nossa A gente capotou Calma, eu quero menina A gente quer um café E aí, gente Saímos da igreja Chorei muito Choramos As duas também Um pouquinho E sobre isso Tá tudo bem, gente Tô indo trocar Meu body da Zara Se você não viu Eu mostrei no meu Insta Que eu comprei esse body Mas não vou usar muito ele Então eu me quero devolver E ter meu dinheiro de volta É Eu amo Madrid de domingo Tipo, essa rua Ela fecha Pra, tipo, criancinhas Tipo, pra família E tal Tem várias atividades Ai, gente Eu quero muito bem Eu tô vendo criança E eu tô muito afim De ter um nenê, gente Agora Tem alguém? Não Mas tudo bem Tem idade também? Não Ótimo Eu fui na Zara Eu troquei meu body Ui, que susto, gente Eu quase atropelei um cachorro Não, faça isso Enfim E eu troquei por perfume Tipo, eu troquei por Esses perfuminhos Assim, pequenininhos Pra ter na bolsa Que eu amei Esse Eu ia falar flavor Não é flavor Esse cheiro Minha câmera Ah, agora Enfim Enquanto a Titi tomar banho Nossa sessão de fotos Foi cancelada Não vamos negar Que eu e a Titi A gente tá animada Pelo fato que a gente Vai ter que conseguir Aproveitar o domingo Porque tá um dia maravilhoso lá fora E aí a gente pediu Comida brasileira E a gente vai almoçar Uma comida brazuca E a gente vai se trocar E a gente vai pro centro Fazer nossas próprias fotozinhas Como a gente gosta Chegou nossa comida brasileira Tiffany tá na mesa Só esperando Gravando eu Aqui pegando essa comida Maravilhosa Ai, gente Gente, olha isso Tipo assim Fome a gente não vai passar hoje E ainda veio um extra de feijoada Que delícia Gente do céu Amo comida brasileira Cara, sério Meu Deus Tá, a gente vai fazer Test teste Tipo da comida Vou ter que olhar Porque tem dois telefones gravando Tudo bem Nossa Tá muito boa 10 de 10 Vou morder Porque já mordeu A Tiffany Primeira coisa que ela fez Foi morder o pão de queijo Tá que nem quando a gente padaria Tá muito bom Gente do céu Tchau, gente A gente vai aproveitar a comida Meu Deus do céu Aqui estamos Nossa Gente, eu tô muito morena Enfim Aqui estamos assistindo o jogo Enfim Aqui estamos nós Assistindo o jogo Quem diria E a gente depois do primeiro tempo A gente vai começar a se arrumar Pra gente sair Dá uma voltinha São os três Os três jogadores do Monza Há mesmo uma bola E a minha Não sei pra onde você está indo Mas tudo bem A gente arrumou Pra fazer umas fotozinhas E a gente tá indo Num cafezinho Que tem aqui perto da minha casa Pra fazer suas fotos Gente, eu tô esquecendo muito É italiano Tô esquecendo muito De gravar pra vocês Mas esse daqui é o lookinho Tô usando meu body novo Body não Corset Corset Tipo falho E amiga Mostra o seu look Lookinho Homem A gente falou assim Que a gente parece um casal Tudo bem, gente Eu adoraria estar casada Com a minha amiga Velho Nossa, essa é a fila Gente, isso daqui é a fila Do restaurante E eu tô com muito frio Como assim, gente? Mas o restaurante É muito fofinho, gente Calma aí Deixa eu baixar a luz Ele é muito lindo Eu juro Gente, o restaurante É muito bonito Eu nunca tinha vindo aqui Ele é muito bonito Meu Deus do céu Velho, esse drink É maior Maior que nossa cabeça Se vocês não conhecem a Titi Ela não gosta de coisas com gás E esse drink Tipo, amiga Ele não tem quase nada de gás Tipo, literalmente quase nada Mas ele é muito grande Gente, não Calma aí, calma aí Eu vou colocar o flash Que isso daqui tá muito bom Começamos com a burrata E esse, tipo assim Esse daqui é o parmesão Não Prechuto Eu não sei como se fala Presunto de colo da Itália Que é uma delícia Gente, olha Essa pasta Nossa Jesus amado Tudo que eu consegui perder De peso Eu já engordei tudo de volta Gente, esse banheiro É bizarro Tipo O espelho Calma, eu vou tentar virar pra vocês Tipo, esse espelho Dá pra ver lá fora Só que o pessoal lá de fora Não me vê aqui dentro Tipo assim, olha isso Tipo, você não vê lá dentro Gente, bizarro Eu acho que a Dani já chegou em casa Porque eu não lembro de ter deixado Essa luz acesa da sala Enfim A gente trouxe a comida pra casa Que a gente obviamente não acabou Com tudo que a gente pediu E... Amiga, essa maquiagem minha Ficou muito boa Agora eu vou conseguir refazer ela Vai Ela tá Se amando no vídeo, gente Você faz essa maquiagem Todo dia Fica todo dia perfeito É sério Você vai pegar pra um andar Amiga, é um andar Tchau Vou deixar a sedentária ali Gente, eu amei esse body Só que Essa parte aqui Fica pulando pra fora Entendeu? Muitas vezes Horrível Isso eu não gostei não Treguicinha Ai, cai Nossa, deu até dor no pescoço Enfim, tudo bem Não tem problema São meio dia E eu não fui pra faculdade hoje Mãe, me desculpa Eu tava morrendo de sono Tipo, eu precisava muito Dormir bem E... A gente vai comer um brunch Agora eu e a Titi E depois a gente vai Sentar nossa bunda E estudar Ai Tá tudo aqui pra casa Gente, eu tô com uma reação alérgica Gente do céu Só que me faltava hoje Ai, gente A gente, eu não sei nem onde eu parei a gente gravar Mas depois a gente comer A gente voltou pra casa A gente tá fazendo leisão de casa E eu sigo vermelha Eu vou ter que passar numa farmácia Alguma coisa pra comprar algum remédio, velho Ela começou a assistir Tipo, assistir e eu escutar um podcast E ela capotou Mas ó, essa menina só capota na minha cama Mas ela falou pra mim que ela não dorme muito bem lá em Paris Então por isso que aqui ela dorme bastante A gente tá indo pra faculdade Eu tô indo com a Dani A gente ficou no meu quarto Gente, olha isso Eu continuo com umas mantinhas na pele Enfim E a gente tem janta em casa Com uma amiga minha Com a Cata E hoje também Então Eu vou mostrar tudo pra vocês Gente, olha a diferença de look Entre eu e a Cristina Ela vem toda arrumada E eu venho parecendo um mendigo A gente acabou nem saindo de casa Ai, verdade, é salada A gente acabou nem saindo de casa Que tava muito frio Eu acho que ele ia ficar deitada na cama E agora a gente vai comprar coisa pra fazer Scissor salad Você tá com vontade de Scissor salad? Gente, essa é a compra de mercado da Tati Makes total sense Gente, quem tira meu chocolate de mim Morre Eu odeio quando tiram meu chocolate de mim Eu sou apaixonada por chocolate Você quer alguma coisa? Quer cookie? Pra matar um chocolate de chocolate? Quero mais atenção Com que sem chocolate Por que sem chocolate? Você não tá com vontade de chocolate? Pô, mas eu não posso Eu nem filmei o Jantar pra vocês Mas a gente comeu A gente fez uma Scissor salad aqui em casa Ficou uma delícia E agora eu tô assistindo o Tinkerbell Eu tô literalmente vendo a Titi na Disney Amanhã eu tenho aula E amanhã a gente vai pro museu Porque eu preciso ir nesse museu Por causa de uma aula E ela ama museu Então ela me falou Vamos E é sobre isso Gente, bom dia A Tiffany Ela coloca alarme E ela não acorda com a própria alarme dela Vamos olhar a alarme dela Tô cantando Gente, ela não acorda Ela não acorda nem com a alarme, né Enfim Eu vou comer alguma coisa Que eu tô trazendo a própria faculdade já Amiga Seu alarme tá tocando faz meia hora Enfim, gente São 10h24 e a minha aula começa 10h30 E eu ainda tenho 10 minutos até andar Na faculdade Tô atrasada, sim A gente tá fazendo 0 graus E aí Sério, cuidado Ai, eu vou ser atropelada A Cristina, minha espereza Não Eu quase caí no metrô, gente Não, mas eu tenho um plano A gente veio pro museu A gente tá no museu E mostrei a Tiffany como a nossa Extra-persona curricular Sinto que ela nem faz trabalho com a gente Amiga, o que você tá achando? Cheirou muito mal De antiguidade Saímos do museu E Enfim Depois vocês veem o comentário da Tchuga no vlog dela A gente tá assistindo um programa da Netflix Com um pouquinho de salada Alho e feijão Macarrão trufado E a Tchuga resolvendo o Bel da faculdade A minha respondeu Tá, calma aí Nossa, minha câmera tá muito suja Prazer Olha agora Não vem chorando Olá Nossa, ele pegou dançando, gente Sabe mesmo Ai, que bocadinha feliz Tem uma bocadinha feliz? Nossa, minha boca já tá roxa Cheers, bitch Cheers, queen As duas viraram Tiffany Moraes vai embora Não dá nem pra chorar, gente Porque A gente vai subir daqui dois dias A gente tá gravando Vlog Que isso, gente Um beijo, vlog Tchau, tchau Youtube Até dois dias em Paris Peace Tchau Tchau Tchau